Para terminar esta parte sobre gramáticas, vemos outros tipos de gramáticas. Vimos a Libre do Contexto, vamos ver outros tipos e por que o nome Libre do Contexto. Todas as gramáticas têm esta forma sempre. São quatro uplas, temos um conjunto de variáveis, conjunto de terminais, conjunto de regras de substituição e a variável inicial. Então, o que muda é a forma das regras de substituição. Quando vimos como transformar um AFD em uma gramática Libre do Contexto, aqui vou voltar este exemplo, pelo algoritmo, a gramática resultante foi esta. Notem que aqui temos sempre um terminal e uma variável. Um terminal e uma variável, e a variável aparece à direita sempre. Toda regra tem esta forma, excepto esta, que substitui uma variável pela cadeia vacia. Mas as outras sempre têm uma variável e um terminal, e o terminal está do lado direito. Este tipo de gramática se chama gramática regular, ou gramática do tipo 3 também. E, em geral, tem esta forma, cada regra tem esta forma. A e B são variáveis, e U aqui são cadeias de terminais, incluindo a cadeia vacia. Então, qualquer cadeia sobre o alfabeto sigma. No caso do exemplo, era apenas um terminal, mas em geral podem ser vários terminais. Mas o importante é que cada regra tem uma única variável, e a variável aparece sempre à direita. Ou pode não ter variável. Então, está como neste caso. Notem que como aqui é sigma estrela, isto pode ser a cadeia vacia. Isto se chama gramática linear esquerda. É um caso de gramática regular. E também pode ser linear, desculpem, linear à direita. Linear à direita. E é um caso de gramática regular. Ou também pode ser linear à esquerda. No caso de linear à esquerda, a variável, se aparece, aparece do lado esquerdo, nesta parte da regra. Em ambos casos, tanto faz, que seja linear à direita ou linear à esquerda. Ambos casos são gramáticas regulares. E a classe de linguagem que geram é justamente a classe de linguagens regulares. Depois temos as gramáticas livres do contexto. Que são as gramáticas que estamos vendo, que também se chamam gramática de tipo 2. Aqui estou repetindo a regra. Onde U, o lado direito da regra, pode ser qualquer combinação de terminais e variáveis. Já sabemos que a classe de linguagem que gera é a classe de linguagens livres do contexto. Bom, isso é por definição. E notem que toda gramática regular também é livre do contexto. No caso da gramática regular, certo? A variável, se aparece, tem que ser única. E aparece ou do lado direito, neste caso, neste tipo, ou do lado esquerdo, neste outro tipo. Esse é um caso particular desta outra. Isto é mais abrangente. E, obviamente, a classe de linguagens regulares é um subconjunto, está contido de forma estrita dentro da classe de linguagens livres do contexto. Ou seja, toda gramática regular também é livre do contexto. Depois temos as gramáticas chamadas sensíveis ao contexto. A gramática é tipo 1. A regra da gramática sensível ao contexto é desta forma. Notem que agora, do lado esquerdo de cada regra, não aparece somente uma variável. A e B são variáveis. A e Gama, desculpe. Não, não, desculpe. A é uma variável. Está aqui. E Alpha, Beta e Gama pode ser qualquer combinação de variáveis ou terminais. Então, poderia ser uma regra, digamos, como esta. Vamos inventar alguma coisa. Assim. E deste lado coloco A, B, A, A, B, B, A. Poderia ser algo assim. Então, notem que isto é Alpha. Aqui está a variável A e isto é Beta. Aqui está Alpha e aqui está Beta. Então, o que esta regra diz é que podemos substituir a variável A por Gama se A está entre Alpha e Beta. Ou seja, se A está entre este e este, então podemos substituir A por Gama. Gama é isto que está aqui. Obviamente, tanto Alpha quanto Beta continuam. Então, este Alpha e Beta é o que se chama o contexto da variável. É o que está antes da variável e o que vem depois da variável. Por isso, é sensível ao contexto. Podemos fazer a substituição se, e somente sim, certo? A está no contexto certo. Está precedida de Alpha e seguida de Beta. A classe das linguagens livres do contexto. Podemos fazer substituições. Na classe das linguagens livres do contexto, temos regras como esta. Podemos substituir a variável A pela cadeia U. Não importa o que tem antes de A e o que vem depois. Sempre podemos fazer esta substituição. Por isso, é livre do contexto. A substituição não depende do contexto. Aqui podemos fazer a substituição de A por Gama no caso de que esteja no contexto. Precedida de Alpha e seguida de Beta. A classe das linguagens geradas por gramáticas sensíveis ao contexto é justamente a classe das linguagens sensíveis ao contexto. E as gramáticas livres do contexto são um caso particular das sensíveis ao contexto. Se Alpha e Beta são a cadeia vacia, então temos a livre do contexto. Então, aquela outra é um caso particular deste. E as linguagens livres do contexto são um subconjunto estrito das linguagens sensíveis ao contexto. Esta também é uma gramática que se chama de tipo 1. E por último, temos a gramática de tipo 0. Onde podemos substituir qualquer coisa por qualquer coisa. Aqui Alpha e Beta são conjuntos de cadeias de variáveis e terminais em qualquer combinação. Naturalmente, Alpha não pode ser a cadeia vacia. Tem que haver alguma coisa aqui que possamos substituir. Então, podemos ter coisas como... Digamos, algo assim. Estou inventando Alpha. Se podemos substituir tudo isso por tudo isso. Esta é uma gramática restrita. Não tem restrições. O que pode haver no lado esquerdo e o que pode haver no lado direito da regra. A classe da linguagem que gera é uma classe de linguagens tudo irreconhecidas. São linguagens que vamos saber ainda um pouco mais na frente. E é uma gramática de tipo 0. Então, este é o caso mais genérico de gramática. As gramáticas anteriores, digamos, estão contidas dentro da gramática. São casos particulares das gramáticas irrestritas. Aqui, simplesmente, não temos restrições. Podemos fazer, então, o seguinte diagrama das gramáticas. É um diagrama que se chama Hierarquia de Chomsky. Temos as gramáticas irrestritas, que são as gramáticas do tipo 0. Como subconjunto delas, temos as sensíveis ao contexto, que são as de tipo 1. Um subconjunto delas são as gramáticas livres do contexto, que é o tipo 2. E o subconjunto menor ainda são as gramáticas regulares ou gramáticas do tipo 3. Vamos voltar ainda, certo? A ver essa hierarquia de outra forma. Além dessas gramáticas, existem outras. Por exemplo, gramáticas lineares e outras. Mas que não vamos saber aqui. Estas são as mais importantes. Aqui, então, vamos nos concentrar somente nas livres do contexto. Aqui, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.